O sorriso na minha cara Não me diz bem como estou Às vezes ponho a capa E quando o dia acaba Eu esqueço-me quem sou Menta-me na cara E diz que já passou Visto de coragem Só que é tanta bagagem Eu nem sei por onde vou Não, 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 não Eu sem ti não vou chegar Sei que é tarde pra voltar Mas no fim tu vais lá estar Acorda-me quando acabar O sorriso na minha cara Não me diz bem como estou Às vezes ponho a capa E quando o dia acaba Eu esqueço-me quem sou Não, 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 não Não, 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 não Eu sem ti não vou chegar Sei que é tarde pra voltar Mas no fim tu vais lá estar Acorda-me quando acabar Tentar outra vez Ou esquecer-me de vez Já tentei pintar mas está tudo a apontar Ao meu peito furado São pregos e cravos Eu sem ti não vou chegar Sei que é tarde para voltar Mas no fim tu vais lá estar Acorda-me quando acabar Um sorriso na minha cara Não me diz bem como estou Às vezes ponho a capa E quando o dia acaba Eu esqueço-me quem sou Eu sem ti não vou chegar Sei que é tarde para voltar Mas no fim tu vais lá estar Acorda-me quando acabar Um sorriso na minha cara Não me diz bem como estou Às vezes ponho a capa E quando o dia acaba Eu esqueço-me quem sou Esqueço-me quem sou